Meu nome é João Penoni, eu sou artista visual. A gente está aqui nas cavalariças do Parque Lage, do Festival Panorama. Eu estou apresentando uma video-instalação e uma performance chamada Incorporeo. Esse projeto, ele iniciou no... É rapidinho esse comecinho, você só fala o seu nome... Não, desculpa, eu devo ter explicado mal. É só o seu nome, o que você faz, onde a gente está e o nome do projeto. Então já falei. Mas você pode falar de novo, porque para cortar vai ficar melhor. Jura? Está bem, está bem. Podemos começar daí. Podemos começar daí. Então, esse projeto Incorporeo, ele foi desenvolvido basicamente em duas etapas. A primeira etapa foi realizada durante uma residência que eu participei em julho agora desse ano. Uma residência artística em Londres. Se chamou Reoccupation London. Que 30 artistas ficaram morando durante um mês no centro cultural. Durante as Olimpíadas. E o meu projeto era experimentar a relação do corpo com espaços arquitetônicos e espaços de natureza. Paisagens. Acaba que lá em Londres eu fiquei hospedado em um casarão que tinha mais de 200 anos. E ele tinha uns quartos escondidos, uns terraços, uns sótons. E eu comecei a experimentar uma série de performances para a câmera dentro desses espaços. Então, era a relação do corpo e movimento como se estivesse se incorporando nesses espaços. Porque eu faço trabalhos com fotografias de longa exposição. Então, o resultado é uma imagem de um corpo quase material. E essa coisa do Incorporeo, ele tem também esse duplo sentido. De ser um corpo que está se desmaterializando no espaço. Mas, ao mesmo tempo, também a gente criou uns figurinos, que são umas capas de tecidos coloridos. Que, quando eu vestia, era como se eu incorporasse também um novo ser. Que tentasse se camuflar. Às vezes se camuflar nos espaços e, às vezes, também se destacar. Então, tinha vezes que eu usava uma capa verde e estava em um espaço de natureza. Como se estivesse se fundindo com a paisagem. E, outras vezes, era como se o corpo tivesse uma coisa artificial, que estivesse saindo daquilo. Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa foi a partir dessa oportunidade de participar do Panorama. Que eu fiz mais durante um mês, aqui em outubro. Eu fiquei realizando essas mesmas ações, só que em espaços aqui do Parque Lage. Tanto na Florechinha, aqui do lado, quanto nos espaços aqui das Cavalarissas. Porque a ideia desse trabalho também é projetar, fazer a vídeo de instalação, projetar esses vídeos nos lugares onde eles foram feitos. Então, teve essa coisa de trazer esses vídeos que foram feitos em Londres, num espaço diferente. Mas, também, juntar com os vídeos que foram feitos aqui, nesse espaço. Então, esse vídeo da performance que eu apresentei agora, era o mesmo espaço que foi fotografado, projetado aqui. E, acho que é isso. Falei tudo, já. E, como é, mais ou menos, essa sua relação? Que, na verdade, você também é acrobata e trabalha com vídeo de instalações, mas também é designer. É, eu sou formada em designer. E, aí, você traz um pouquinho de tudo isso e faz um pouco de dança, né? Como foi, mais ou menos, esse processo de formação sua como profissional? Então, a minha formação é em design, mas, desde cedo, eu sempre fiz curso aqui no Parque Laje de Arte. E, já há uns 10 anos, que eu comecei a misturar essas áreas, né? Eu já fazia acrobacia também e eu comecei a experimentar fotos, fotografias, vídeos e performances que fossem uma interseção entre essas áreas do design, das artes e as artes do corpo, né? Então, eu fui desenvolvendo técnicas de tentar como capturar o movimento de uma forma que ele não fosse congelado. Eu estava interessado nessa coisa do movimento fluido do corpo, como o corpo pode se camuflar e se integrar nos espaços, tanto espaços naturais quanto espaços arquitetônicos. E a vídeo instalação, ela vem muito nessa ideia de integrar isso com os espaços onde ele está sendo exposto, sabe? Então, eu acho interessante isso de você fazer a performance no lugar, fotografar e depois projetar ela no mesmo espaço. Eles ficam, faz um sentido maior de estar ali. E você já tem algum projeto para o futuro? Daqui do Panorama, você vai para algum outro lugar também com essa mesma proposta de fazer num espaço e projetar e exibir nesse mesmo espaço? Você continua com isso? Você já tem algum projeto? Então, esse é todo um processo que eu estou desenvolvendo, que um trabalho vai se desdobrando em outro, mas, por enquanto, eu não tenho nada fechado de apresentação disso em outro lugar. Por enquanto, era só isso mesmo, um corpóreo. Não sei se ele se termina aqui, mas acho que não. Acho que é um trabalho que está em processo e que ainda tem muita coisa para rolar ainda. Ok, espero descobrir, então, no Panorama ano que vem. Foi um prazer, muito obrigada. Foi um prazer, foi meu. Foi um prazer, muito obrigado.